Música Nós vamos começar a falar agora das rosídeas, que é um clado das angiospermas. É um clado bastante diversificado, a morfologia dos representantes varia bastante e eu vou apresentar alguns exemplos como esse daqui, que é a ordem Myrtales, e essa planta que eu tenho na mão é da família Melastomataceae, característica das Melastomataceae. Folhas simples, opostas, e se a gente observar aqui nas folhas, as nervuras, as folhas são curvinérveas. Observando a flor, nesse caso aqui, ela tem ovário ínfero, que o ovário está abaixo da inserção de cálice e corola. Ele é gamosépalo, as sépalas são fundidas, mas é diális pétalo, que as pétalas são livres entre si. Outra característica dessa família são as anteras, que elas são falciformes. Essa aqui é a próxima família que nós vamos falar dentro de rosídeas, é a família Rosaceae. Exemplo conhecido de todo mundo é a rosa. Essa planta aqui, ela também tem cinco sépalas, é diális sépala. Ela é diálipétala, porque ela tem as pétalas livres entre si. Uma característica muito interessante dessa família é que ela pode ser diális carpelar, ou seja, os carpelos da flor, eles não são unidos. Então, a planta tem vários ovários livres e cada pontinho amarelinho desse que a gente está vendo são os estames. Então, ela tem estames numerosos, vários estames e vários carpelos. E essa aqui é o último representante que nós vamos falar do grupo das rosídeas, que é a ordem Fabalis. Aqui a gente tem o representante de Fabace. O que caracteriza a família Fabace ou Leguminose são folhas compostas alternas com estípula. Folha composta é essa estrutura que a gente está vendo. Identificamos a folha composta pela presença das gemas na axila, que nesse caso aqui está protegida pela estípula. Então, quando a gente tira uma estípula, tem a gema. Então, folha composta alterna com estípula é característica vegetativa da família Leguminosa. O nome Leguminosa vem do tipo de fruto. Fruto tipo legume, que é esse tipo de fruto aqui, que é um fruto decente e quando ele seca, ele abre em duas valvas. Voltando da morfologia da flor, é variada a morfologia da flor dessa família. E aqui está um exemplo de Caliandra. Está no clado Mimozoide, que antes foi considerado como uma subfamília e hoje é um clado dentro da subfamília Mimozoide. Os representantes dessa família possuem cinco sépalas, gamosépala, cinco pétalas, dialicépala. E no caso específico de alguns representantes de Mimozoide, os estames, eles são chamativos, são os estames que são atrativos para os polinizadores, como nesse caso aqui a Caliandra, que ela tem os filetes vermelhos. Depois dessa exposição, algumas espécies podem ser polinizadas pelo vento ou a maioria delas polinizadas por animais. Aqui temos um exemplar da família Passifloraceae. Nós temos a espécie Passiflora tenuifila. A espécie, a família, ela tem características com a presença de três brácteas que ocorrem na base da flor. O cálice é formado por cinco sépalas que são fusionadas, é gamosépalo, e formam um tubo, que é chamado tubo do cálice. Na maior parte das vezes, esse tubo do cálice apresenta em seu interior uma região produtora de néctar. A corola apresenta cinco pétalas livres, sendo de alipétala. Essas estruturas brancas, em formas de filamentos, ela é chamada de corona. E na maior parte das vezes, está relacionada com o polinizador, que ele pousa sobre a flor nessa região. Os verticidos reprodutivos, como o androceu e o gineceu, estão no ápice do androginóforo. O androceu apresenta cinco estames, cada estame com seu filete e sua antera. A antera é tetrasporanjeada. E o gineceu, ele é tricarpelar unilocular. No ápice do gineceu, emergem três estiletes e apresentam em sua região apical, cada um um estigma. Bom, gente, então para a gente começar a falar do grupo mais derivado das angiospermas, o clado mais derivado, que é o das asterídeas, aqui está um exemplo da ordem gencianálise, que é a família Rubiace. Família Rubiace também é a família do café. Então, a característica dela, para a gente reconhecer vegetativo, são os folhíolos opostos, são as folhas opostas, e as estípulas interpeciolares, entre os peciolos, que é característico dessa família. Reprodutivamente, a gente olha as flores, como o clado mais derivado, a corola é gamopétala, cálice corola gamopétalo, que é uma característica das asterídeas. Então, aqui embaixo a gente tem o cálice, a corola, o ovário é ínfero, a gente não consegue ver na flor, mas a gente está vendo no fruto, que a inserção de cálice e corola estava aqui em cima, então o fruto desenvolveu aqui embaixo, é uma planta do ovário ínfero. Então, está aqui o nosso primeiro exemplo, que é uma Rubiace. Então, dando continuidade, esse aqui é um outro exemplo, a gente está na ordem Solanales, a família é Solanace. Característica da família, ela é Gamocépalo, apesar que aqui a gente consegue ver os lobos, ela é unida na base, então ainda é Gamocépalo. E Gamopétala, também a pétala forma esse tubo. Essas características que a gente consegue ver, essas divisões, a corola plissada é uma característica da ordem Solanales, então todas as famílias da ordem vai ter essa característica. E o que eu comentei anteriormente, que nas asterides a maioria das plantas tem ovário ínfero, não é todas as plantas, Solanales, por exemplo, tem ovário supero. Bom, e por fim, a gente vai falar do grupo mais derivado das asterides, que está na ordem Asterales. Esse aqui é o exemplo da família Asterace, conhecida pela maioria das pessoas. É uma margarida, então aqui está, nessa família está a margarida, está o girassol. É isso que parece para a gente uma flor, na verdade é uma inflorescência, uma inflorescência do tipo capítulo. Então, a gente abrindo essa flor, a gente vai perceber que cada pontinho amarelo desse é uma flor. Então, a gente tem as flores do raio, a flor do disco, a flor do raio são essas pétalas brancas e a flor do disco as pétalas amarelas. Como a gente comentou nos grupos derivado, é uma planta gamopétala, é ovário ínfero, é um ovário unilocular com uma única semente. E o interessante, muitos representantes de asterace é que o cálice é transformado em papos, o cálice é plumoso. Então, aqueles dentes de leão que a gente vê flutuando, são sementes de asterace que devido ao cálice que foi transformado em pluma, o cálice plumoso, facilita a dispersão das sementes. Legenda Adriana Zanotto